Os signos podem te ajudar, tá? Quer saber como? Vem comigo! Gêmeos, geminiano inteligente, curioso, animado, né? Tem um papo envolvente, não é fácil escapar do papo do geminiano não, né? Mas como sua mente está sempre a mil, pode mudar de ideia rapidinho, rapidinho, tá? A mulher ideal para ele, busca alguém alegre, que tenha disposição para conversar, passear e que respeite a sua liberdade. E o mais, hein? Odeie a rotina, cobranças e carência excessiva, valeu? Para conquistar um geminiano, invista em um bom papo com muito bom humor, bom humor principalmente, né? Aposte em novidade sempre, porque vai atrair a atenção dele. Demonstre criatividade também, perfeito? E para seduzir alguém de gêmeos, escreva em um papel as palavras-chave desse signo, comunicação e versatilidade. Depois, em um lugar tranquilo, mentalize o homem que você deseja e peça ao anjo Rafael para que o seu amado tenha olhos somente para você. Aí você dobra o papel em quatro partes e faz uma oração de agradecimento. Guarde em sua bolsa ou na carteira pelo tempo que quiser. Valeu? Um beijo, um abraço, boa sorte para você!